Então, a partir de hoje a gente vai dar início aí à filosofia do terceiro ano, do médico, e esse terceiro ano vamos abordar a filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea é a filosofia que vai de quando até quando, sabe? A início após a Revolução Francesa. Quando que a Revolução Francesa começou? O que aconteceu nesse dia que a gente teve início? A guerra ou a tomada da China. A Revolução Francesa foi um processo revolucionário nos dez anos. Um momento de alternância no poder entre os grupos em disputa. Tinha a ala mais radical dos jacobinos. Tinha a ala mais, que boa, mais leve dos subilundinos. Esse processo durou dez anos, durou até 1799. E é quando chega ao poder. Na França quem? Napoleão Bonaparte. E com Napoleão Bonaparte nós temos início à idade contemporânea. E, portanto, também à filosofia contemporânea. Que vai do século 19 até o século 21, até os nossos dias. Não vamos abordar durante o terceiro ano filósofos. Desde o texto histórico. Desde o histórico do contemporâneo. Do século 19 até a atualidade. E vamos começar com os voluntaristas. Explica o que foi o voluntarismo. O que foi o voluntarismo? Alguém sabe? O voluntarismo vem de quê? São os filósofos, uma corrente filosófica, que destacam o papel da vontade. O que que move o ser humano? É a vontade. E não há razão. São os nossos distintos desejos e vontades que nos modem. E não há razão. Não tem domínio e controle sobre os nossos desejos, nossas vontades e necessidades. São muito mais fortes do que a razão. Alguns vão dizer que a vontade nos leva ao sofrimento. Como, por exemplo, o Schopenhauer. Para o Schopenhauer, a bondade e o desejo nos faz desejar aquilo que a gente não tem. Enquanto você não tem aquilo que você deseja, você sofre. Então, o sofrimento nasce por que a gente não tem aquilo que a gente brilha, seja coisas ou pessoas. Então, você sofre por quê? Porque você não tem as coisas, os objetos que você quer comprar, ou ter, ou consumir. Então, o sofrimento, o sofrimento, ele sempre surge, ele nasce de uma vontade não satisfeira. Mas só que o Schopenhauer vai dizer que mesmo se você satisfazer a sua vontade e o seu desejo, a felicidade ela não virá. Porque quando você satisfaz a sua vontade e o seu desejo, conquistando aquela coisa que você queria, ou aquela pessoa que você tanto desejava, o que vai acontecer? O tédio. Então, a gente sofre porque não tem, não tem, e depois que tem a gente sofre também. Mas sofre que tédio, porque você enjoa da coisa e da pessoa. Exatamente. Entre o acaso e o tédio. Um acaso para ele que nós somos movidos por uma vontade cega e insaciável. Jamais pode ser satisfeita. Por nada nem ninguém. Pessoa alguma ou coisa alguma poderá preencher o vazio existencial que existe em nós. A vontade cega e insaciável. E a vida é dor e sofrimento. É um pêndulo. que oscila entre a dor e o tédio. No momento você está sofrendo, no momento você está entediado com aquilo que você construiu. Então, se você está sofrendo, porque eu achei que você não tem, depois você está entediado com aquilo que você tem. Então, viver para o Schopenhauer é sofrimento. Então, para o Schopenhauer, como seria a solução? Como que você alcança a felicidade? Já que a vida é em felicidade. Para ele, você alcança a felicidade como você consegue anular a sua vontade. Quando você para de desejar as coisas. Quando você para de desejar as pessoas. Ele fala isso porque ele se inspira no budismo. É a lógica do budismo. É assim que você atinge o nirvana no seu budismo. Como é que você atinge o nirvana? Sessão de toda vontade, todo desejo. Através da meditação, você vai se libertando do seu próprio eu. À medida que você se liberta disso, você para de sofrer, porque você para de desejar. Você para de querer as coisas que você não tem. Para de desejar as pessoas que você quer. E você passa a tratar com indiferença tudo e todos. Então, a gente só trata a indiferença de todos e a partir do momento que a gente se liberta. Das pessoas e das coisas. E você atinge o nirvana. Para o budismo, você atinge isso através da meditação. Para o Schopenhauer, você pode atingir isso através de três possibilidades. Através da arte, da religião e da filô. Através da arte, você desapega das pessoas, das coisas. E atinge a subliminação. Com a religião também. Tem pessoas que se entregam com a religião. E se libertam desses desejos e das coisas. E a filosofia também. À medida que você vai compreendendo o que te move, você vai conseguindo controlar tudo. E não se tornar uma moralete dos seus desejos e das suas vontades, das suas paixões. Não, alguns daí é saber mais, né? Porque na arte não é saber mais. Na arte ali, ao se expressar artisticamente, você se liberta desses desejos e das suas paixões. Só a filosofia que seria mais racional. A religião também tem que pensar em ter fé. Mas no caso da filosofia, esse é o que? Quando a gente acaba participando nesse caso do seu desejo, e você quer saber mais o que você quer. Sim, aí nesse caso sim. Aí tem nenhuma contradição, mas a contradição para ele não é um problema. A vida para ele é contraditória. A gente não vê isso como o velho. Se fosse um Hegel da vida, por exemplo, teria que o velho. Mas mesmo com o Hegel também, ele é um pensador dialético. Se fosse um Kant, um Descartes, aí a gente deveria a contradição. Tem filósofos que a contradição para eles não é um problema. Porque o ser humano é um ser contra a história. Para outros é um problema, porque eles são tão racionalistas que eles não admitem a contradição. É preciso ter violência, é preciso ter colisão em todas as suas ações, em todos os seus pensamentos, exatamente. Tem uma filosofia hoje que é predominante aí no mundo indês, em artes republicanos, chamada de filosofia analítica. Ela tenta transformar tudo em lógica. Isso é o que eu tenho. 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 Então, para ela não vai dar para responder nada. Porque a medida que você defende uma coisa que você entra em contra de sangue, a gente já tem que ser descartado. Já para os siglos continentais, que são os siglos mais do restante da Europa, que falam da Inglaterra, dos Estados Unidos, que é da França, da Alemanha, eles admitem a possibilidade da contradição. Porque isso não vai dar para o ser contraditório. E não é por causa das contradições que algo não deve ser invalidado. Então, o senhor Penhar não era um problema essa contradição, né? Assim como não vai ser com Nietzsche também, Nietzsche. Os voluntaristas, eles reconhecem essa contradição. O que vai haver? Por exemplo, o Kikker. Ele queria falar o seguinte, né? Nós somos seres livres e a liberdade nos dá um leque de possibilidades. Então, a gente pode ser um grupo de escolhas diferentes. A gente pode fazer com duas escolhas diferentes. Mas essa quantidade de escolhas gera em nós angústia. Então, antes de escolher, você já sofre, já começa a sofrer. Vocês vão vivenciar isso agora. Você deve já estar vivenciando essa angústia de O que que eu vou ser na minha vida? O que que eu vou escolher fazer depois que terminar isso aqui? Isso é uma angústia muito grande. A precedência da escolha sempre gera angústia. E aí o Kikker não deixa a gente continuar, não. Porque é o seguinte, a angústia precede a escolha e o desespero sucede a escolha. Mas depois de ser escolha, sem ir no desespero, você fala Fudeu, escolha uma coisa que já está a ver comigo. Ou que não me satisfaz, ou que não me completa, ou que não me realiza. Porque às vezes realiza durante algum período, mas depois chega a uma conclusão que não há mais. E foi o que aconteceu comigo, né? Minha angústia de escolher depois eu escolhi, Quando eu comprei, eu achei que não ia ser assim. Hoje eu estou desesperado. Eu tenho 42 anos de idade e todas essas coisas que eu fiz na minha vida foram escolhas de merda. Aí o Kikker é religioso, ele é cristão. Ele vai falar o seguinte, a única escolha que você pode fazer, que vai não te libertar da angústia dos desesperos, A escolha mais sensata, que vai te trazer felicidade, mas não nesse mundo, com a perspectiva posterior, É quando você escolhe submeter a sua vontade, a vontade de Deus. Mas não vai se envelhecendo aqui não. Esse mundo vai conviver, continuar angustiado e desesperado. Será que eu fiz isso tudo certo? Será que eu estou renunciando a todos os meus desejos e vontade? Tanta coisa que eu podia estar fazendo que fosse considerado pecado? Que a religião considera pecado? Será que eu estou desperdiçando minha vida? Se for ver outra, você vai continuar sofrendo. Mas é um salto pra ele a fé. A fé é um salto no escuro. É você saltar no abismo e acreditar que Deus vai te amparar. Pode ser suicídio, mas pode dar a mão também, porque Deus pode, né? E você do outro lado, encontrar... É isso aí que eu fiz. Certo. Ou, se não der nada, vai dar tempo para você se arrepender também. Porque não tem nada depois. Mas, para ele, é você submeter a sua vontade e a vontade de Deus. Já para o Nietzsche, ele é contra tanto o Schopenhauer quanto o Hitler. Para ele, você não tem que arrumar a sua vontade e nem submeter a sua vontade e a vontade de Deus. Vai ser um crítico do cristianismo. Por isso que a filosofia dele é considerada filosofia a volta de Margreta. Margreta faz o quê? Demolir as coisas. Então, ele quer demolir os dois pilates da cúpula ocidental. Ele quer demolir a filosofia socrática de Sócrates em diante, que é uma filosofia exclusivamente nacionalista. Ele vai meter o pau no estímulo. Ele vai ser o seguinte. Ele não está razumando todo o que é isso. Não tem uma proteção a isso. É o cristianismo. Porque essas duas fizeram o quê? Negaram esse mundo. Consideraram tudo que é vital, tudo que aumenta a nossa potência e energia vital, consideraram pecado, mal, ruim. Então, ele vai meter o pau na filosofia socrática, platônica. Ele vai dizer que o cristianismo é um platonismo para as massas. O que é que Platão falou sobre esse mundo? Esse mundo aqui é um mundo de aparência, um mundo de ilusão. O verdadeiro mundo é um mundo inteligível. O cristianismo faz a maior coisa. Esse mundo aqui é um vá de lágrimas, um mundo de dor, de sofrimento. Então, estamos aqui para poder passar por uma prova e ir para a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade vai ser um ciclão e vão entrar aqui. no mundo, mas no outro mundo. E o cristianismo vai condenar todo mundo que goza desse mundo. Todo mundo que aproveita e tem prazer nesse mundo e vive os prazeres deste mundo, no outro vai para o inferno, vai sofrer pelo resto da eternidade. Todo mundo que sofre nesse, no outro vai ser feliz. Vai ter o gozo eterno ao lado de Deus. Então, o cristianismo faz isso. Ele condena esse mundo. E pra gente não há outro mundo. Na verdade, isso é uma invenção de escravos. Ele vai dizer que a religião cristã é uma religião de escravos. Por quê? O escravo não pode aproveitar esse mundo. Porque ele não tem o poder nesse mundo. E aí tudo que o senhor faz, o escravo é considerado pecado. Por quê? Já que o escravo é um fudido, um lascado, ele cria e inventa um outro mundo. Já que nesse mundo ele vai se fuder, ele inventa um outro. Onde quem vai se fuder é quem está aflutando esse mundo. Aí a gente vai dizer que a religião cristã é uma religião de escravos. Então, o escravo, ele não pode gozar desse mundo. Ele não tem condições de gozar desse mundo. Ele não pode ter mulher que não quiser. Ele não pode ter as coisas que ele quer. Ele não pode ter tudo. Nada da verdade. Ele não é do homem de si mesmo, do seu próprio futuro. E aí o que que ele faz? Por não poder gozar desse mundo, ele inventa um outro mundo. Onde ele vai poder. Pela felicidade, plena e eterno. E aí ele pondera quem aproveita esse mundo dizendo, se você está aproveitando esse outro mundo, você vai se fuder nesse lascado. Para quem ficar. Eu invento um outro mundo, onde ele pode sublimar o superarismo. Mas o que vai fazer é o seguinte. A gente tem um mundo que tem esse aqui. Se você não rodar nesse aqui, você está rodando. Você não vai aproveitar no nada. Acabou. Passou esse. Acabou. Então, por isso, ele vai sendo crítico. Quando a filosofia de Sócrates, Platão em diante, criou uma filosofia exclusivamente racionalista. Não. Que considerava tudo, né? De desejo, de paixão, de vontade, como pecaminoso. Eu vou pegar os pecados capitais para admitir. Não são pecados, são virtudes. Soberba. Amareza. Luxúria. Ira. Cultura. Inveja. Preguiça. Tudo isso aqui aumenta a sua potência. Estou com vontade de ver a sua energia vital com isso. Por que você não se achar daqui? Por que você não se achar daqui? Por que você sobrou? Por que você sobrou? Humildade parada. Humildade é com a gente fraca, de estrada. Não sobrou que é o médio. Tem que ser um dedo mesmo. Humildade vem de muitos. Que é pó, poeira, terra, barro, né? E assim por diante. Tudo pra ele ali. Isso aí aumenta a nossa potência. Tchau. 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 Tchau.